Hoje eu estou aqui para dar uma dica muito especial para vocês. Uma coisa muito boa nesse projeto foi a definição do mobiliário logo no começo da obra. A gente definiu o projeto de ambientação quando a obra ainda estava começando. Isso foi muito bom porque permitiu a definição de todos os pontos elétricos, hidráulicos, em função dos móveis que a gente já tinha pensado, já tinha definido. Tudo foi executado pela Eviva, de forma muito eficiente. Eu gosto muito do acabamento deles. E aí a gente teve uma infinidade de opções de cores e acabamentos para escolher. Aqui na cozinha a gente usou um tom madeirado para dar um aconchego. E o destaque foram essas portas, com esse acabamento aramado, com perfil em alumínio, que acabou resultando em um mobiliário bem interessante e funcional. Tudo isso foi possível fazer em conjunto com o pessoal da Eviva, que deu toda a assistência no projeto e na montagem. Além da cozinha, toda a casa, o mobiliário da casa, foram deles. E a gente definiu também tudo com antecedência. Desde o home theater, onde a gente utilizou o material mais nobre, utilizou laca e madeirados. como o quarto do casal, que teve os painéis que a gente usa como lousa, que ficou bem interessante. O closet e o quarto da filha, que usou uns tonzinhos mais clarinhos. Então, a casa toda ficou na Eviva e foi muito bem feita. A gente ficou muito satisfeito com o resultado. E aí E aí E E aí Legenda por Sônia Ruberti